Ele é o novo queridinho do Brasil. Chai Suede ficou conhecido depois de passar pelo palco do Ídolos. Garota, eu vou pra Califórnia, viver a vida sobre as ondas. Vou ser artista de cinema, o meu destino é ser estar. Dali engatou sua primeira novela, Rebeldes, mas foi no começo da trama de Império que o rapaz conquistou de ver seu espaço. Dá só uma olhada nisso. 10 para as 8 da noite, desde as 5 horas da tarde nós estamos na porta de uma loja aqui em São Paulo, esperando pelo Chai. E não é somente eu, ele tá saindo bem aqui, ó. Vamos tentar ver se eu consigo falar com ele. Ó, tem um monte de fã aqui atrás, ele vai fazer um show daqui a pouquinho. Tem um monte de fã atrás de mim nesse exato momento. Tem gente aqui esperando desde as 7 horas da manhã pra falar com ele. Vamos ver se eu consigo falar com ele um minutinho. Chai! E aí? E aí, tudo bem? Tudo ótimo. Cara, você imagina, olha que loucura, você imaginava isso tudo na tua vida? Graças a Deus. Ó, olha a segurança, olha só o que tem de segurança. A gente vai ter que acompanhar aqui, ó. Não tem condições de falar com ele agora, ó lá. Levaram ele direto lá pra dentro. A gente não vai poder entrar pra poder acompanhar. A gente vai ter que ficar aqui do lado de fora pra poder acompanhar. Tem um pessoal da imprensa que tá lá dentro, mas a gente não foi autorizado a entrar e fazer as imagens pra vocês que assistem ao TV Fama, que gostam do Chai, que são fãs do Chai. Então, assim, a gente só pegou esse pedacinho mesmo. Ele vai fazer um show daqui a pouco aqui fora. Aí a gente vai tentar fazer algumas imagens pra vocês que estão assistindo ao TV Fama. Tem umas fãs que estão aqui esperando, que gritaram muito na hora. Vamos ver se alguma delas conseguiu registrar alguma coisa, porque a gente não conseguiu chegar muito perto. Vem cá, deixa eu perguntar um negócio pra vocês. Vocês conseguiram tirar foto? Não! Não deixaram a gente entrar? Nada! Nada, nada, nada. A gente vai esperar, vamos ver se a gente consegue falar com ele de novo. Mostra lá, Mildinho, que acho que já vão posicioná-lo lá no palco, pra gente tentar fazer a imagem dele. Mas dentro da loja, o rapaz atendeu os jornalistas e lá fez uma revelação daquela. Teve uma coroa mais velha que a minha mãe, chegou pra mim e falou assim, Você não quer ir lá pra minha casa explorar uma mina na minha cama? Ele falou também sobre o possível romance com a atriz Laura Neiva e insistiu, O que tem saído só é verdade que estou solteiro. É, pelo jeito, suas fãs agradecem, Shai. Eu quero ir lá pra minha espécie, Shai, baby. Snipe out of here, baby. Snipe out of here. Eu tenho a sensação de que eu deixei muito bem, baby. Snipe out of here. Snipe out of here. Snipe out of here. Snipe out of here.